E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse prendedor de cortina que é maravilhoso, super fácil de fazer, gasta pouquíssimo material e vocês podem colocar um valor agregado nesse produto muito bom. Já te pedindo um favorzinho, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal porque eu sempre trago conteúdos como esse e manda esse vídeo pra aquela amiga que gosta de fazer macramê. Sem mais delongas, bora pra produção! Então bora pra lista de materiais bem básica pra gente fazer o prendedor de cortina. Primeira coisa, o fio. Eu tô utilizando esse fio aqui que é um cordão de algodão de 12mm, mas vocês podem fazer com fio mais fino. Se quiser pode até colocar dois fios porque vocês vão ver que eu vou utilizar somente um fio de 1,20m desse cordão aqui, tá? Então é um cordão de 12mm. Alfinete pra te ajudar na produção, tesouro e fita métrica básico da artesã, fio de juta. Esse aqui é o fio de juta da Euro Roma. Eu utilizei somente pra fazer detalhes aqui, olha. Mas vocês podem utilizar barbante, qualquer outro tipo de fio que vocês desejarem. cola de silicone, pra gente fazer os acabamentos. E é isso, um material bem basicão, tá? Quem não tiver o alfinete com essa placa aqui que se chama macramê-borde, essa placa aqui que vende nanobes, pode utilizar um pedaço de fita crepe pra prender, né, o seu fio pra você conseguir fazer o seu nó. Mas é isso, bora pra produção! Então vamos lá! Tô aqui com o meu fio de 1,20m. Olha, esse fio tem 1,20m. Vou colocar ele dobrado ao meio, unir ponta com ponta, ó. Dobrei ao meio e vou colocar aqui. Agora a gente vai fazer esse nó aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Temos dois lados aqui desse fio grandão. O lado da esquerda e o lado da direita. O lado da esquerda, ele vai fazer uma volta por cima do meu lado da direita. E essa volta, ele vem aqui, ó, por cima dele mesmo, ó. Voltando realmente lá pra esquerda, tá? Perfeito. Agora, esse fio aqui da direita, ele vai fazer uma passagem de fios. Primeiro ele vai passar aqui por cima, depois ele vai passar por baixo desse aqui e vai sair aqui nesse espaço. Saindo aqui nesse espaço, ele vai passar por cima desse aqui, por baixo desse e vai sair aqui na frente, por dentro desse espacinho. Então é uma passagem de fios, ó. Por cima, por baixo, sai aqui, passa por cima, vem por baixo, sai aqui. Vamos fazer isso com o fio agora? É bem tranquilo e é basicamente isso pra gente finalizar o nosso prendedor de cortina, tá? Então passa por cima desse, passa por baixo desse aqui e vai sair por fora aqui nesse espaço, ó. Passei por baixo e vai sair aqui, ó, nesse espaço. Agora, o que que ele faz? Passa por cima desse, por baixo desse e vai sair aqui nessa volta. É isso. Vocês podem desacelerar o vídeo pra ver novamente, tem que ficar com esse aspecto aqui. Agora, como que a gente vai puxar? Aqui é o meio. Vocês vão puxando o primeiro fio da esquerda e vai vendo por onde ele tá. Eu puxei aqui o da esquerda. Qual é o da esquerda? É esse aqui. Então vai puxando ele, vai ajeitando. Ele tá passando por aqui, ó. Vai ajeitando. Lembra que aqui é o meio. Ajeitei o da esquerda. Vamos ajeitar um pouquinho o da direita. Da direita é esse aqui, o lado. Puxa aqui, ó, é esse fio aqui. Então, ó, ele tá passando aqui. Ajeitando assim, vocês não vão ter nenhum problema, vai conseguir. Agora, por onde ele sai? Aqui. Aí você puxa pra conseguir arrumar. Olha, já tomou um rumo. Agora, vamos tirar do alfinete e vai dando mais uma ajustada. Ó, o fio da direita, ele ainda tá um pouquinho largo aqui. Tá vendo que é esse aqui, ó. Aí vem, puxa ele aqui e puxa ele aqui. Já tá ganhando forma. Agora, mais um pouquinho de ajuste. E como é pra ser um prendedor de cortina, mantendo o mesmo jeito o formato do nó do outro que você vai colocar junto com a cortina. Tá vendo que aqui os nós estão mais fechadinhos? Aí você vai ter que fechar um pouquinho mais esse daqui. Então, continua puxando os fios. Tá com muito espaçamento ainda. Ó, vai dando uma puxada. Ajeita aqui. Ajeita aqui. Ó, agora já deu um jeito. Olha lá, agora tá do mesmo tamanho. Quer dizer, só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui onde que eu preciso puxar. Esse aqui, só mais um pouquinho. O da esquerda, da direita. Um pouquinho de cada, da esquerda e da direita. Pronto. Agora sim, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vai medir aqui se tá praticamente no mesmo tamanho. Só um pedacinho de diferença. A gente corta aqui pra ficar do mesmo tamanho. Os dois lados ficarem iguais. Aqui um lado. E aqui um outro detalhe. E agora a gente vai pegar dois fios de 40 cm de fio de juta. Tá? De fio de juta. Então, eu vou pegar aqui um dos lados. Vou pegar o meu fio de juta. Vou colocar aqui por cima, mas eu não vou colocar lá em cima, assim, pra ficar aparecendo essa ponta aqui não. Vai ser um pouquinho mais pra baixo, porque a gente vai cortar aqui uma napa, tá? Mas coisa pouca. Deixei uma pontinha pro alto. Com o outro lado do fio que tá grandão, a gente vai fazer outra voltinha. É como se a gente tivesse encostado o fio assim, ó. Aqui. Ó. E tem que deixar essa pontinha aqui pro alto pra gente poder puxar quando terminar. Agora, ficou assim. Uma volta aqui e com o fio pro alto. Com esse outro lado do fio, nós vamos enrolar pra poder fazer esse acabamento aqui. E enrola bonitinho. Até acabar esse fio. Ó. Acabou aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Teve essa sobra. E lembra da voltinha que a gente deixou lá no início? Nós vamos passar o fio aqui por dentro, desse jeito. E esse aqui que a gente deixou também lá no início, a gente vai puxar. Pronto. Agora, corta todo mundo. Ó. Esse aqui, do sisal, pode até cortar junto. E essa pontinha pra baixo, também. Pronto. Aí, ficou assim com esse acabamento. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já eu volto. E agora, aqui nas pontas, a gente vai passar uma cola de silicone. Eu tô fazendo aqui com o fio de juta. A cola de silicone não tem... Essa aqui é da Tech Bond. Não tem problema passar aqui na juta. Mas caso você faça esse acabamento aqui com o nó escondido com outro tipo de fio, principalmente fios de cor escura, essa cola dá uma escurecida no fio, tá? Aqui com o mejuta não tem problema. Mas, normalmente, quando é um fio colorido, por exemplo, um barbante na cor verde músico, um barbante na cor bordô, preto, tudo isso mancha, tá? Ó, só um pinguinho, só pra segurar aqui embaixo. E aqui no outro também. Mas é isso. Um prendedor de cortina super tranquilo, super fácil, que fica muito bonito. Aqui nessa ponta, vocês podem colocar uma conta de madeira também, fazer um nozinho, que também vai ficar maravilhoso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender. Esse prendedor de cortina aqui, maravilhoso. Olha, só uma coisa. Esse aqui ficou menor porque eu coloquei um tamanho de fio menor, eu tava fazendo um teste. E esse aqui é menor ainda, e eu fiz um detalhe, né? Uma decoração que a gente pode colocar em outros lugares. Mas esse fio aqui tem 1,20m e ele tem 12mm, tá? Quem quiser pode fazer com fio mais fino. Se você for fazer com fio mais fino, eu aconselho a colocar mais fios. Por exemplo, aqui eu precisei de um fio só, né? Se você fizer com fio mais fino, você pode colocar dois fios ao invés de um só. E aí você vai trabalhar com dois fios aqui nessa passagem pra fazer esse nó, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal porque eu sempre trago conteúdos como esse. Um beijo, até mais!